Galera, bom dia, é uma passagem rápida Eu adquiri essa ametistoglossa E não me enchi nela É tanto, ó, tá vindo, tá vindo aqui, ó Espata floral já rompendo Aqui também tá com espata cheia, tá vendo? Só que, eu observei que os brotos estavam vindo, os brotos novos estavam vindo E estavam escurecendo Não tava vingando, tava escurecendo tudo Aí eu fui dar uma olhada no substrato da planta Só pra vocês terem uma ideia Olha a quantidade de musgo esfagno Que eles colocaram na planta Olha a quantidade E com esse período de chuva É justamente o que faz a umidade no vaso aumentar Porque o musgo esfagno segura muito a umidade, tá vendo? E... E a planta às vezes funga Os brotos não desenvolvem Perde os brotos, né? E eu tô fazendo uma limpeza aqui justamente Pra tirar esse substrato Não sei se vai afetar na floração Não vou mexer com ela Não vou tirar do vaso Só tô mexendo lá no fundo Que é pra mim tirar A quantidade de musgo Que ainda tem É tanto que ela tava firminha Depois que eu tirei o musgo Olha como é que ela ficou, ó Balançando o vaso O rapaz Encharcou o cultivo dele Praticamente aqui foi O substrato dele aqui Praticamente foi o cachipô E o... E o musgo esfagno Então, tô tentando tirar aqui mais um pouco Pra ver se as raízes respiram Olha só Tá vendo Tá vendo Vê se as raízes conseguem respirar Ó Ó Mas muito musgo esfagno mesmo Não precisa disso Se você fizer isso É arrematar a sua planta De tanto fungo Ó Então, tô tentando tirar o musgo esfagno Pra que as raízes Realmente possam desenvolver melhor E eu não perder a planta Se eu não observasse aqui Futuramente eu ia perder a planta Então, fica a dica Não coloca muito musgo esfagno no vaso Senão você pode fungar a sua planta As raízes apodrecem Vou tirar mais um bolinho aqui Tá vindo aqui Olha só Filma aqui no chão, Nicórcio A quantidade de musgo esfagno Que eu já tirei da planta Então, às vezes você compra Não sabe o que é que tem debaixo, né Quando você vai observar a planta Que a planta Os brotos não tá Os brotos não tá Vingando Abortando os brotos Você pode ver que tem coisa no substrato Olha só Ó Muito musgo As raízes não estavam respirando Ó Olha aqui Eu vou ter que fazer um enchimento com pedra brita Para ver se segura ela Que a pedra brita vai Drenar mais a água A pedra brita vai drenar mais a água Então fica a dica Não coloque muito musgo de esfagro Na raiz da planta No plantar Se não você pode perder sua planta Tá É o que estava quase acontecendo aqui comigo Mesmo ela com espata Vindo com floração Futuramente eu poderia perder a planta Porque colocaram muito substrato no vaso Muito musgo esfagro no vaso Olha a quantidade de musgo A umidade estava demais O período chuvoso aqui Se eu não fizesse isso agora Eu poderia perder a planta Então fica a dica Pouquíssimo musgo esfagro não vaso Não coloca muito Você pode perder a planta Um abração no coração de cada um Não apareci hoje Porque eu estou de quarentena Estou muito barbudo E cabelo sem corte nenhum Tá Só preferi mostrar O plantio do rapaz Que eu comprei essa metistagloss E faz com que Se você não tiver cuidado Você acaba perdendo a planta Com muito musgo esfagro na planta Então um abração no coração de cada um Fica com Deus E aí galera Como eu não tinha brita E eu também Eu não quis tirar a planta toda Do vaso Ela já estava enraizada Algumas raízes já no vaso No cachipô E eu não queria também perder A floração dela Então eu só tirei o musgo Olha a quantidade de musgo que tinha Olha só Muito musgo Né Que aumenta a umidade no vaso Apodrece as raízes E você pode perder até a planta Então eu calcei ela com Pedaços de telha De barro né Então está firme aqui Vamos ver se a floração Realmente ela vai acontecer Porque eu só mexi no musgo esfagro Não mexi na planta Tá Um abração no coração de cada um Feliz Páscoa E aí